O que sabemos sobre o Charles Tendish? Hum, vejamos. Diretor financeiro da Oscorp, solteiro. Famoso por sua coleção de arte. E se ele é dono da cobertura daquele prédio, ele deve ser super rico. Se o Lee estiver atrás dele, deve ter relação com o Bafo do Diabo. Eu vou olhar o arquivo todo. Me avisa se achar alguma coisa. Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura. Então, nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos. Parceiros? Parece bom. Tá bom. Até mais, parceiro. Oi, também. Muito bem. Bem-vindo aqui ao canal Para One Play. Estamos aqui. Vamos tentar terminar o Homem-Aranha antes de sair o Homem-Aranha no PS5. Vamos tentar. Então, nós estamos só jogando as missões principais, porque é muita coisa aqui. Eu já fiz muita coisa no jogo também. É aqui que eu vou? Missão principal. A Dona-Aranha subiu. Você subiu pela parede. Vamos lá atrás da Dona-Aranha lá. Que é a nossa missão principal aqui. Beleza? Não, eu não quero saber de pombo. Não quero saber de pombo. Tem um vídeo aí que eu fiz, galera. Eu atrás do pombo. Não tenho condições nenhuma. Esse pombo é infernal. Não tem como pegar esse bicho. Parece. Realmente parece mesmo. Chefe de pombo. E aí? Toma. Toma. Toma, meu filho Toma Toma Toma, meu filho, toma Acabou Vamos ajudar na polícia Pode nada, mas eu ia na minha outra missão aqui Ajudei aqui, mas eu vim na missão principal Ah, isso aqui é a missão principal Hum, vamos lá Só vamos então aqui, vamos ver o que vai acontecer Alguém tava com pressa Tava O que que rolou? O carro tá em cima do cara Caraca O que que houve? Não, você tava em cima Eu tô bem Mas você tem que achar o senhor stand-ish rápido Aqueles caras mascarados sequestraram ele e o forçaram a subir Ele mora na cobertura Tá bom, espera aí Que bom que você tá aqui Eu não acho o meu carro Eu jurava que tinha parado nesse hangar Que isso? Ah, eu que ia boas, dá-se Próximo Toma Toma, meu filho Próximo O que mais? Tem mais? Temos mais? Eu tenho que escapar desses caras Deixa eles Deixa eles virem Deixa ele chegar perto Deixa ele chegar perto Eu gosto de quando chega perto Toma Um Isso, eu gosto assim Que isso, tomei? Tomei nada Eu gosto assim Quando chega perto Caraca Toma, meu filho Eita, que lindo isso daqui Tem muita gente ali, maluco Tem muita gente ali Deixa eu deixar eles virem pra cá O que é que é isso? O meu arame ficou doido Isso, olha essa teiazinha Delícia Isso O que mais? Deixa eu vir Deixa eu vir um por um Melhor ficar aqui Deixa eles virem Vamos pra cá agora Tá preso na parede Aí meu filho Eu gosto assim Deixa eles virem Toma, boa Próximo Vamos lá Já tá diminuindo Hum Que lindo Tomou Ah, tem que ser assim Progressão Progressão Tem que ser Ah, caceta Espera Vocês trabalham aqui também Esse prédio leva muito a sério Estacionamento Toma Deixa eu eliminar um aqui Eita Que lindo isso Já foi um Ah, o Homem-Aran é o melhor De todos os heróis Ah, Iwala, caceta Toma Boa luta Isso aí O que mais? Elevador não vai rolar Eles sabem que eu tô aqui Mas talvez dê pra subir Pelo vão do elevador Então vamos Vamos subir pelo vão do elevador Então Muito bom, cara Esse jogo é sensacional Claro que dá Toma Tá preso aí Show Só vamos É muito bom Muito bom, cara O Homem-Aran é sensacional Spider-Man Que visão é essa aqui, cara Mais um Toma Fica aí penduradinho Tchau pra você, querido Tchau, querida Tchau, querida Ah, vamos pegar esse carinha Bota ele pra lá Pronto Deixa ele aí Deixa ele aí E vamos pra nossa localização ali Que a gente quer ir Vamos pra cá Vamos pra cá Isso Isso Pronto Pronto, entrei Aí vamos pelos lutos Muito bom Muito bom Que jogaço Melhor ficar fora da luz Ou assim melhor ficar fora da luz Ah, para aqui Isso aí Tá dizendo, né Mais um aqui Tchau Ah, eles estão procurando Tá, entendi Que prédio alto isso, hein Mais um aqui Adeus pra você Ah, tem nada Ah, tem nada Ah, deixa eu sacudir Tchau pra você Toma Os caras não sabem O que tá acontecendo Com eles Há quanta gente que tem aqui Nesse negócio aqui Com calma Pronto Eles tentaram me acertar ali Mas não conseguiram não, maluco De novo Vamos lá Mais andar pra subir Muita coisa Prédio alto É, eu ia dizer exatamente isso Prédio alto Isso, cara Que isso, cara Bombas de fogo Já estão lançando Bombas de fogo Bom, aí não tem condições Olha o elevador Derrubaram Derrubaram dois elevadores Cara, olha Estão lançando mais bombas de fogo Que sinistro, cara Pelo menos o elevador Não vai mais vir aqui Pode vir bomba de fogo Mas o elevador não vem mais Essa visão aqui Parece que você está no chão Mas quando você faz assim Você percebe que você está em uma parede É muito louco Perspectiva, perspectiva Pronto, vamos lá Pronto, vamos lá Cara, mania Bem mania Essa fase Eita ferro Irmão, é muita gente que tem aqui Ele parece nervoso Acho melhor eu acabar com ele Sinceramente Isso aí ficou melhor quebrado Irmão, eu acho que tem tanta gente Que não vai dar não, cara E essa foi essa que daria Minha equipe das estudantes Tomada Tomada Eita Toma Eita, que bonito foi Eita, igual Matrix, mano Caraca Mentira Eu tomei um só Irmão, deixa eu sair fora aqui Esse cara aqui não está de brincadeira não Deixa eu sair fora Putz, tomei Vou morrer Nossa, sai daqui Sai daqui Uh, essa tinha um barulho caro Essa tinha um barulho caro Pronto Pronto Irmão, que dificuldade Essa foi difícil Hum, eu to sem energia, cara, sério Mas aqui nós somos Spider-Man A gente não tem medo de nada Caceta Como assim, cara? Deixa eu vir aqui atrás de mim, peraí Que isso, cara? Como assim? Esse já foi Ok Ok, já foi Eita Toma Toma Toma, garoto Desculpa aí, mas aqui eu Toma, criança Sim Vamos subir aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá de novo na minha missão aqui Que eu estava tentando entrar aqui na verdade Vamos lá Abre essa bodega Agora está seguro O que eles queriam? Só históricos financeiros Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é O senhor Osborne já injeta dinheiro nisso há anos Mas ele mantém o projeto em segredo Eu sou o único que tem registros dele Não mais Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro Informações de pagamento a um doutor Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente eu não sei Abaixa Sensacional galera Sensacional Sensacional Estamos caindo aqui Irmão Impressionante Tenta cair mais devagar Ele está achando que o cara é o homem Não é? Você está bem? Tô Acho que sim Que bom Que bom Olha Para um poço de elevador aqui é bem legal Muito bom Muito bom Muito bom Homem-herói Homem-herói é sensacional Para mim O melhor herói da Marvel Sem sombra de dúvidas Oi Yuri Você está bem? Tô Mas não tirei muita coisa do Standish Antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto Porque ele sabe sobre o bafo do diabo É Seja lá o que for isso aí Tô tentando descobrir Acho que tem uma pista Uma pista? Parece um policial falando Você quis dizer Agente Spider Ah Yuri Foi justo É galera É isso aí Mais um vídeo aqui Se você gostou Deixa seu like Estamos aqui acompanhando a série de Spider-Man Show de bola Sensacional E agora ele é parceiro da MJ Agora não tem jeito Subimos de nível aqui E já estamos aqui Em mais de 50 Acho que agora chegamos a 54, 55% do jogo Vamos tentar terminar aqui Antes da Antes do lançamento efetivo Assim da Todo mundo ter o Spider-Man 5 Do PS5 O Spider-Man Morales Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Se você gostou Deixa seu like Se estiver acompanhando aqui Deixa seu comentário aqui embaixo Agradeço muito a audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui E eu fui